Bom dia gente, hoje vamos para a Fátima, até já. Olha, já pusei-me ao do ar, já estou em mal do ar. Eu vou tirar o pato em fato, não sou estúpido. O problema não é cheia lá, o problema é que a gente está a durar até lá. Quando a cada vez eu vou passar alguém vai ele. Eu vou tirar o pato em cima. 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 Música Bem pessoal já estamos em Abelho Música 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 Música